Essa é a Rua Monticião, que dá acesso à Praia da Saudade. Como é notável, ela está em pleno alagamento. Qual é o seu nome? Rosalina. A senhora mora aqui no bairro? Moro. Tá difícil passar aqui, né? Muito. No inverno é lama? Lama. E no verão? Buraco. Buraco e poeira, né? E poeira. Qual é a sua reivindicação ao Poder Público para que de fato aconteça a solução desse problema? É difícil, né? Olha, é difícil. Tem que escolher só um pedacinho para passar, olha só. O prefeito não olha, né? A senhora espera que haja uma solução para esse problema? Hache uma solução, sim, claro. Não dá para continuar assim, né? Não. E quando as crianças saem, vão para a escola... Chega tudo sujo. É mesmo. Tudo sujo. Tá certo. Muito obrigado, viu? Uhum. O seu nome? O seu nome é Carlos. O seu Carlos. Carlos de que, por favor? Moraes. O seu Carlos Moraes, você mora há quanto tempo aqui? Há dez anos. Há dez anos. Mora aqui no bairro. Aqui no bairro. E todo esse tempo você não vê nenhuma melhoria aqui? Aqui não. Cada vez pior. No inverno é lama? É lama. No verão é buraco? É poeira. É poeira. Qual a sua reivindicação para que a prefeitura venha resolver esse problema mais rápido? Não tem jeito, não. Você não acredita que não tenha solução? Quando entra um e sai outro. Sai um e entra outro pior do que o que era. Tá certo. Obrigado. Portanto, tá aí as reclamações da comunidade de Cotijuba sobre os descasos públicos que acontecem aqui na ilha.